Quem tem dinheiro esquecido em bancos e financeiras e precisa acessar o sistema Valores a receber do Banco Central para realizar o saque, deve ter conta no sistema Gov.br em nível prata ou ouro ou não irá conseguir transferir o dinheiro. O mesmo vale para os contribuintes que pretendem autorizar terceiros a fazerem a declaração de imposto de renda deste ano. Os níveis prata e ouro do sistema do governo servem para garantir maior segurança em solicitações que envolvam os dados pessoais dos brasileiros. Essas certificações, por exemplo, pedem como requisito mínimo cadastramento de contas bancárias e biometria facial. Para saber como criar a conta no site do governo e aumentar os níveis de segurança, acesse a matéria especial no portal tribunaonline.com.br. Um homem morreu após levar um tiro na cabeça enquanto fugia da polícia, no bairro Planeta, em Cariacica. A PM foi acionada depois de um homem ter a moto roubada na região quando voltava do trabalho. Durante a ronda, os policiais encontraram um grupo com quatro motos. Ao avistar a polícia, os suspeitos fugiram e, em determinado momento, começaram a atirar nos agentes que revidaram. Um dos suspeitos foi atingido e morreu na hora. A polícia informou que o grupo estava realizando um arrastão pela região de Cariacica, sede. Os outros bandidos fugiram e, até o momento, não foram localizados. Flamengo e Fluminense decidem mais tarde, a partir das nove da noite, quem vai ser o campeão da Taça Guanabara e avançar em primeiro lugar para a segunda etapa do Campeonato Carioca. O rubro-negro vem de uma derrota para o Vasco no último domingo, e já o tricolor goleou o Bangu na sua última partida pelo estadual. Neste último jogo do primeiro turno do Cariocão, quem tem a vantagem é o Flamengo, que com um ponto a mais que o Fluminense joga pelo empate. O time do Flu deve vir para a partida igual ao que venceu o Bangu, mas pelo lado do Flamengo há dois desfalques. Davi Luiz e Thiago Maia se machucaram no jogo contra o Vasco e não participam da disputa. Essas e outras notícias você acompanha no nosso portal tribunaonline.com.br